O que é que você está fazendo aqui? Eu vim dizer que a minha irmã não verá. Como assim? O que você está fazendo é um absurdo, Amador. Eu não acredito que você tenha coragem de abandonar o seu filho e a sua mulher. Eu não tenho outra escolha. A sua escolha tem que ser seu filho e sua mulher. Você não sabe como é que é a minha vida com a Teresa. Isso não justifica que você abandone o Paulo, que é uma criança. Poxa, sabe que eu estou... eu estou desapontada com você. Achei que você fosse um homem mais íntegro. Você está desapontada comigo por quê? Porque eu quero dar um novo sentido para a minha vida? Porque eu quero respirar? Débora, eu preciso reaprender a ser feliz. E você acha que vai aprender com a minha irmã? Uma mulher que é capaz de deixar que você abandone o seu próprio filho? Vocês dois estão equivocados e vocês vão perceber isso, só que será tarde demais. Eu amo a Raquel. Eu amo a Raquel tanto como eu te amei um dia. E não vou abrir mão desse amor, como eu fiz com você. Nem pelo meu melhor amigo, nem pela Teresa e até mesmo nem pelo meu filho. Senhor, agradeço pelo pai e pela mãe que me destes, os quais tanto admiro em meu coração. Fazei que eu os ame sempre mais e que eles se sintam amados. Protegei-os de todo mal. Pense bem, amador. Pense bem. Vocês não podem ser felizes à custa da infelicidade dos outros. Eu preciso tentar. Sim, mas não é assim, fugindo que nem dois bandidos. Olha, Débora, não me interessa o que você e as outras pessoas pensem de nós dois. Não me interessa. Eu já tomei a minha decisão e eu vou embora com a Raquel. O que você vai fazer? Eu vou voltar para a cidade e vou buscar a Raquel. Não me importa o que eu tenho que enfrentar e nem por cima de quem eu tenho que passar. A boneca! Vai! Ajude meus pais a enfrentar com renovada coragem todos os problemas e que eles possam chegar a um final feliz. Cuidado aqui na estrada, não deixo nada. Calma, calma, Débora. Eu trouxe a minha mãe, a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Cuidado aqui! Que eu saiba admirar os seus bons exemplos e que ela volte para mim como faz todos os dias. Para o carro, amador, vai! Para o carro, amador! Débora! Não, não, não! 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 Ai, eu vou lá. Eu vou. A boneca fica aí. Fica aí, a boneca. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Ai, meu... Meu Deus! Meu Deus! Ai, seu amador! Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Eu tentei impedir-los. Ai, meu Deus! Eu tentei impedir-los. Eu tentei impedir-los. Eu tentei impedir-los. Eu tentei... Meu Deus! Meu Deus! Ah! Já faço! Me ajuda! Pelo amor de Deus! Olha que desgraça! Jesus! Débora! Débora! Santa Maria é a mãe de Deus! Débora! Débora, fica comigo! Débora! Por que Deus? Por que Deus? O que? O que? De яar Consa A 2006 Isto é possível Destunha-se ser felizes às custas do sofrimento da sua esposa e do seu filho. Mas eu tenho que tentar, Stefania. Mas não assim. Não fugindo como se fossem uns criminosos. Tudo bem, tá bom. Não tô nem aí porque as pessoas estão pensando de nós dois. Já tomei a decisão e vou embora com ela. Não, não. Rogério, o que vai fazer? Eu vou até lá buscar. E não me importa quem estiver no meu caminho, porque eu vou embora com a Carmen esta noite. Diminui a velocidade. Não pode correr tanto com essa chuva. Não, Stefania. Quero chegar ao povoado o quanto antes. Ninguém vai impedir a Carmen e eu de ficámos juntos. Rogério, você não pode perder a cabeça dessa maneira. Isso é uma loucura. Eu já disse que estou decidido. Não! Tira a mão daí! Cuidado! Virgem Santíssima! Ai, meu Deus! Ai, meu Jesus! Eu tinha... Eu tinha que deter o ti. Não se preocupe. Eu vou conseguir ajuda. Me ajuda, por favor. Houve um acidente. E então vai? Stop! Stefania! Stefania! Não! 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 Estevânia, não! Não! Não vá embora! Não vá!